Oi meus amores, mais um vídeo para o canal e mais um vídeo de lançamento. O lançamento dessa vez é Tuti Tuile de Hermes. Essa caixinha aqui toda colorida e esse frasco todo bonitinho. Olha só que gracinha. Lixia, gengibre e almisca. Por isso que eu sempre falo para vocês a importância de você testar o perfume 3, 4 vezes no mínimo na sua pele para depois você decidir se você gostou ou não do perfume e se você vai comprar ou não o frasco grande, o frasco lacrado. Por que eu falo isso para vocês? Quando eu testei esse perfume umas 3 vezes, eu achei gostosinho, um frutadinho normal. Nada de nossa que diferente. E agora que eu fui testar ele novamente para eu trazer essa resenha aqui para vocês, ele já evoluiu completamente diferente na minha pele. Quem me acompanha lá no Insta e viu eu falando sobre ele vai lembrar que eu falei, gente, ele é gostosinho, um frutadinho gostosinho, nada nossa que diferente. Mas agora ele evoluiu de uma forma totalmente diferente na minha pele. Totalmente. Por isso a importância de você testar corretamente, 3, 4 vezes, através de uma amostra, através de um decente na sua pele. Aconteceu comigo, parecido com Libra Intense, logo quando foi lançado. Eu borrifei ele na minha pele, gente, era um cheiro horrível, 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 não era nem cheiro de perfume. E eu estava tão empolgada para aquele lançamento que deixei ele de lado. Quando eu fui testar ele novamente, depois de um tempo, maravilhoso, maravilhoso. Não parecia ser o mesmo perfume, sabe? É uma mudança assim da água para o vinho totalmente diferente. E esse daqui, nossa, parece ser outro perfume, não parece o mesmo perfume que eu testei. Eu sinto esse frutado, mas já não sinto ele tão sem graça. E eu achei tão diferente mesmo a evolução que eu falei, gente, não é possível que isso só aconteceu comigo. E aí eu fui pesquisar. E tem vários relatos de pessoas falando a mesma coisa. Que testou em um dia e no outro dia ele evoluiu de uma forma diferente. Aí muda. Tem gente que nos primeiros testes gostou bastante da fragrância e depois já não gostou mais. Agora, por isso que eu falo, gente, não compra perfume logo de cara. Principalmente esses perfumes, essas casas, né? Por exemplo, Hermès. Hermès não costuma fazer perfumes normais. São perfumes mais ousados, mais diferentes. Quando eu senti ele pela primeira vez, eu falei, nossa, é gostosinho, mas tão normal para ser Hermès. E fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, beleza, é um flunker gostosinho. Mas agora eu me surpreendi, agora nesses últimos testes. Agora eu já sinto ele mais especiado. Já é até mais complexo descrevê-lo. A lixia continua presente, mas não de uma forma simples, de uma forma comum como antes. Você sente o adocicado, mas não é aquele adocicado que eu sentia antes. Agora eu sinto um doce azedo. Vocês conseguem me entender? É mais ou menos isso, um doce azedo. É difícil descrever ele agora, viu? Porque ele tá bem complexo mesmo. E ele está uma fragrância que com certeza eu usando ele agora. Inclusive eu tô pra sair, já tô até pronta pra sair. E eu vou borrifar ele e vou usar ele hoje. E eu tenho certeza que as pessoas vão me perguntar, Sassá, amiga, você com duas amigas agora. Elas vão perguntar, amiga, que perfume você tá usando? Nossa, que perfume diferente, que cheiro gostoso. Eu tenho certeza, porque a evolução dele está incrível mesmo na minha pele. Ele é fresco, mas ao mesmo tempo ele consegue ser marcante. É uma fragrância alegre e ao mesmo tempo elegante. E, gente, ele tem um cheirinho incomum, incomum mesmo. Essa mistura do gengibre com a lixia ficou assim, espetacular mesmo. Vale a pena. Eu não aconselho nenhum perfume, eu aconselho você comprar no school. Mas compra lá no site da MACDKents, outros sites que vendem decentes, um decente de 1 ou 2ml. Deixa eu mostrar. Frasquinho, quem não sabe do que é decente? Ó, frasquinho assim de 1ml, que é sem spray. Esse frasquinho aqui, lá no site da MACDKents, é o de 2ml, 4ml e 8ml. Aqui, por exemplo, nesse perfume, nesse frasquinho tem 4ml. E 2ml, gente, 1ml é o suficiente pra você testar 3, 4 vezes a fragrância na sua pele. E sempre testa aqui, ó, porque aí você consegue acompanhando a evolução. E aí depois você decide se você compra um decantão, que é esse frasco nosso lá também. Vai personalizado com a fotinha do perfume, o seu nome. Ou um decente no frasco. O que que é o decente no frasco? 15 ou 30ml também, é essa volumetria dentro do frasco original. Ou se você compra já o perfume lacrado, que tem disponível lá no nosso site também. Mas e aí, o que que vocês, vocês já sabiam desse lançamento? Já conheceu? Gostam do, dessa linha Twilly? Que é bem diferente, tem esse gengibre aí presente, que deixa a fragrância assim, bem, bem exótica mesmo. É um cheirinho diferente do que a gente tá acostumado por aí, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo. E me siga lá no Instagram também, arroba Sassamacedo. Beijo, fiquem com Deus.